Bom galera, mais um vídeo aqui no canal Dica do Daniel E galera, é o seguinte, olha esse comentário aqui Do canal Negócios de Milhões Mano, esse meu canal flopou Após um strike de Thumb, de Thumbnail Mas consegui retirar em 10 dias Infelizmente o YouTube não está entregando mais Você acha que se eu aproveitar que ele está flopado E começar a postar 2 vídeos de futebol por dia Daria bom para mudar o algoritmo para futebol? Eu até respondi ele aqui Mas eu acho interessante fazer um vídeo Porque eu estou recebendo bastante comentários Sobre canais flopados Canais que não está mais conseguindo ter Aquela audiência que ele conseguia ter Então foi interessante Eu até cliquei aqui no canal dele E a primeira coisa que eu reparei é a capa dele A capa dele são muito bonitas Mas assim, eu acho que você está roubando Essas capas de outros canais Ou peço já desculpa Se é você realmente que faz Eu acredito que essas capas aqui Você está dando só uma alterada em algumas coisas Está pegando de algum outro canal aí Porque está bem foda mesmo Ou você realmente é bom mesmo em design E aí você mesmo falou que recebeu o strike por capa Por Thumbnail Talvez você está roubando o Thumbnail dos outros aí Você está dando alguma modificadazinha Só para disfarçar Mas o cara que realmente criou a capa Ele se sentiu incomodado E te deu ali um strike Beleza? Bom galera, sobre canais flopados Fique até o final do vídeo Porque eu vou explicar Passo a passo Sobre esse negócio de canais flopados Beleza? E cara, sim Canal flopado tem muita chance Não é que tem muita chance Canais flopados tem como desflopar Você pode desflopar ele tranquilo Não tem problema nenhum Então por isso que eu falo Você fica até o final do vídeo Beleza? Geralmente canais que flopam muito fácil São canais de notícias Que falam de vários tipos de assunto Por mais que seja de notícia Mas é notícia em geral A não ser que seja notícia focada em um assunto Por exemplo aqui O cara fala de notícia Mas só notícia do nicho financeiro Só isso Beleza? Então é um canal de finança Mas fala de notícia Só que só de finança Beleza? O algoritmo do YouTube Vai te entender perfeitamente Agora o cara lá A maioria dos canais Que a galera me manda Eu vejo É notícia Que flopa muito, muito fácil O cara posta qualquer coisa Qualquer coisa Qualquer assunto Está bombando Ele está postando Chega uma hora Seu canal vai flopar Porque simplesmente o algoritmo Não consegue entender Qual é o seu nicho Ah, o meu nicho É o nicho de notícia Beleza Mas notícia de que? De tudo? É muito fácil para o algoritmo Acabar não entendendo E não entregando mais seus vídeos Mas não é só por causa disso Também não Porque você pode ter um canal Um canal de notícia E falar de tudo E mesmo assim É um canal que pega muitas visualizações Só que o que acontece Esses canais de notícias aí Geralmente flopa fácil Porque o cara não tem horário Para postar Porque a notícia Acontece uma coisa bombástica Agora você tem que ser Um dos primeiros a postar E não tem essa de Ah, horário 11 horas Toda 11 horas Não, se a notícia Aconteceu 7 horas Até você esperar Para fazer o vídeo E postar 11 horas Do outro dia Aquela notícia Já não está mais fresquinha Então você não vai pegar Mais aquele Aquele público Curioso Para querer ver a notícia Ver alguma coisa no YouTube Pessoas que estão pesquisando No YouTube Então simplesmente O cara pega ali Deu 7 horas a notícia Ele faz o vídeo rapidinho E 8 horas no máximo A notícia já está no canal dele O que que isso acontece O algoritmo Esse novo algoritmo do YouTube Ele trabalha agora Com os horários certinho Existe meio que um hacker Que você faz ali no seu canal Para o algoritmo entender Quais são os horários Que você está postando o vídeo E ele sempre vai jogar Aquelas pessoas Naquele horário ali Sempre vai recomendar demais O seu vídeo naquele horário Por exemplo Eu tenho um canal Canal redes de cartão Eu posto vídeo 11 horas da manhã 4 horas da tarde E 7 horas da noite Todos os dias 11 horas da manhã 4 horas da tarde E 7 horas da noite Tem dia Que eu não consigo postar 3 vídeos por dia O que que eu vejo ali Do algoritmo O que que eu vejo Você sabe Quando Vou mostrar para vocês aqui Senão não vou conseguir explicar Então Eu estou aqui no meu canal Que eu tinha dado o exemplo Aqui agora O que acontece Está vendo que aqui Essa barra está maior De 11 horas a meio dia Entendeu Mas vamos voltar para cá Aqui é o seguinte 11 horas a meio dia Ele tem esse Ele vai aumentando aqui Quando dá 11 horas Dá mais visualizações Que é o horário Que eu posto o vídeo Aí depois ele dá Uma quedinha bem de leve Mas quando chega a 4 horas Ele aumenta Porque é o vídeo Das 4 horas que eu posto E aí ele vai Diminui E depois aumenta Para o horário de 7 horas Que é quando eu posto o vídeo Só que o que acontece Ontem Eu não postei vídeo 7 horas Entendeu 7 horas da noite Eu não postei Não postei vídeo Nesse canal aqui Nem sempre eu posto 3 vídeos certinho Às vezes está cansado Às vezes não Sei lá Enfim É porque na verdade Foi o jogo do Flamengo Ontem né Do Mundial Que o Flamengo passou vergonha Aquela desgraça E foi por isso que eu não postei o vídeo Fiquei puto Aí o que acontece Eu não postei vídeo aqui Só que mesmo assim O algoritmo me deu Bastante visualizações Por que ele fez isso Porque ele É meio que um hacker Não sei te explicar muito bem Mas todos os canais Que eu faço isso Acontece Esse canal aqui mesmo Que vocês estão me assistindo Também acontece Geralmente ali Meio dia Que eu estava Postando vídeo aqui Meio dia E quatro horas da tarde Meio dia e quatro horas da tarde Então sempre nesses horários Aí o algoritmo Me entrega um monte de visualizações Mesmo eu não postando vídeo Agora eu estou postando vídeo Mais à tarde Porque realmente Ficou um pouco pesado Para mim Eu falei agora Vou postar vídeo só à tarde Aí eu meio que eu estou mudando Agora o hacker O algoritmo Agora vai estar entendendo Que eu estou postando vídeo Só à tarde Então ele vai me entregar Mais à tarde De visualizações Mesmo se eu não postar o vídeo Tá Tá Mas o que eu estou querendo dizer Com tudo isso O que eu estou querendo dizer Com tudo isso Cara É que canais de notícia É mais fácil flopar Porque você sai postando vídeo Em qualquer horário Você não tem o horário certinho Entende? Então se você vai fazer Um canal de notícia Cara Põe três vídeos por dia Naquele horário Não interessa O que acontece Tá É certo que Se você postar nesse horário Aqui canais de notícia Vai dar muito certo Para você Mesmo qualquer notícia Acontece em qualquer horário Você vai conseguir postar A notícia fresquinha 11 horas da manhã 4 ou 5 horas da tarde E o outro 9 horas da noite Por que? Cara Se você Se acontecer uma notícia 7 horas da manhã 8 horas da manhã Tem muita gente que está dormindo Tem que trabalhar Muita gente não está Acompanhando aquela notícia Entende? Pode ser a coisa mais bombástica Do mundo Que acontecer Muita gente ainda não está Vendo o que aconteceu Então dá tempo Para você se preparar Em 11 horas da manhã Você postar aquela notícia Se acontecer alguma coisa Entre 11 horas da manhã Até as 4 da tarde Dá para você se preparar E postar o vídeo 5 ou 6 horas da tarde Entendeu? Se acontecer alguma coisa Entre 6 horas Até 8 horas da noite Você consegue postar o vídeo 9 horas Ou 10 horas Ou se quiser postar 11 horas Meia noite Sei lá Entendeu? Mas tem que ser sempre Horário certinho Para o algoritmo entender Como funciona o seu canal Senão o cara Vai dar ruim Vai dar ruim É flopar Vai flopar Beleza? E não pode ser mais 3 vídeos por dia Porque o que acontece O YouTube Ele não entrega O quarto vídeo Em 24 horas Entendeu? Não entrega Para a sua audiência No caso Ele pode entregar Para o caso Na plataforma Distribuir na plataforma Mas para a sua audiência Ele não entrega O quarto vídeo postado Em 24 horas Isso é ruim Porque é a sua audiência Que dá o primeiro O primeiro Análise Para o algoritmo Entender que o seu vídeo Realmente Que o seu vídeo Realmente é bom E aí é onde ele vai começar A distribuir Para outras pessoas Por isso que você tem que ter Um dia E um horário certo Para postar vídeos No seu canal Senão ele vai flopar Ele vai Não adianta Ele vai flopar Ou ele vai chegar No momento Que ele vai flopar Se você não consegue Postar dois vídeos Por dia Um vídeo por dia Que seja pelo menos Segunda, quarta e sexta Meio dia Você tem que fazer isso Para o algoritmo Entender Entender Como funciona O seu canal E ele sempre vai te entregar Segunda, quarta e sexta Mais visualizações No horário de meio dia Ele vai entregar mais Viu para você Mesmo se você não Postar vídeo Depois de você Já ficar numa frequência Ele entender Qual é a sua frequência Beleza? Se você fizer tudo isso E mesmo assim Não dê certo Aí o seu canal Nem que não flopou Já está em uma Blacklist Uma lista ali Bem pesada O algoritmo O Youtube Ele meio que Ele não quer nem mais Que você faça vídeos Para não excluir O seu canal Porque não tem motivo Para escolher o seu canal Até mesmo Se protegendo de processo Eles vão te colocar Numa Blacklist Onde cara Só quem consegue ver você Só quem foi inscrito Mesmo no seu canal Só quem é inscrito Quem não é Não vai te achar nunca Aí nesse caso Teve um amigo meu Que fez O que ele fez? Ele mudou o nome do canal E mudou o link Aquele No final do Todo o canal Você pode Quando vai ser inscrito Você pode colocar um nome Colocar um link O nome do seu canal No link Aí vai ficar Barra Youtube Youtube.com Youtube.com Barra O nome do seu canal Entendeu? Aí ele mudou aquilo ali Eu não sei se tem como Mudar aquilo ali Mais tá? Eu sei que Dá pra mudar Agora eu acho que Não tem como mais mudar Eu não sei Qualquer coisa Você vai lá em Biblioteca É biblioteca? Não É personalização No Youtube Vai aqui Informações básicas Isso Identificador Tá vendo? Ah tá É o identificador Parece tem como mudar Sim Eu cliquei aqui Parece tem como mudar Mas só se você fizer Tudo aquilo que eu acabei De falar antes E realmente Não tá crescendo Não tá indo pra frente Aí o seu canal Não tá nem flopado Não Ele já tá Na blacklist Aí você vai ter que mudar O nome O algoritmo Recomendo mudar Aí tudo Beleza? Se possível Muda até algumas coisas Do seu título Do vídeo Porque ele vai identificar Que você mudou o nome E o vídeo Que te deu problema Ele vai identificar Com o novo algoritmo Aí vai te dar problema De novo Mas sobre os canais De flopado É o seguinte Cara O que acontece? Pra quem não sabe Que é flopar Eu tenho explicado No início Flopar é quando o algoritmo Meio que esquece O seu canal Eu falei isso no início Que o YouTube Não entende O seu conteúdo Então ele meio que esquece O seu canal Para de entregar O seu vídeo Pra outras pessoas E o que eu tô reparando Muitas pessoas Estão tendo canais flopados Geralmente É tudo aquilo Que eu falei antes E também estão criando Vários canais De vários tipos de nicho Porque viu Canais dark Pessoas Falando sobre canais dark Ensinando a ganhar dinheiro Com canais dark Aí a pessoa cresceu O olho Pra ganhar mais dinheiro Tá certo Tem que ganhar dinheiro mesmo Só que tem que ser Com estratégia Tem que ser com a mente E aí começou A criar vários canais Com vários nichos Diferentes Pra ver qual nicho Ia bombar Pra ter vários canais E ganhar muito dinheiro E ele não consegue Dar atenção certinho Pra cada canal E ele sai criando Um nicho que nem entende O que eu faço Como eu trabalho Eu tô falando Eu faço assim Eu tenho vários canais No YouTube Mas todos os meus canais É o mesmo nicho O único canal meu Que não é do mesmo nicho É esse canal aqui Que é de marketing Mas eu sei o que eu tô falando Eu sei o assunto Sobre marketing digital Tem 10 anos Que eu trabalho com marketing digital Por isso que eu criei Um canal de marketing digital Entendeu? Eu tenho vários canais de finança E sempre que eu criei Canais dark Essas coisas assim É canal de finança Entende? Assunto que eu sei Que eu já entendo E todos os canais Eu vou conseguir postar O horário certinho Todos os canais que eu criei Eu falo Esse canal aqui Eu vou postar vídeo assim Assim, tal horário Tal dia Eu não vou criar um canal Por exemplo Eu tentei me aventurar E o canal de futebol Comprei um canal Até perdi o canal Eu deixei quieto Mesmo quando eu tava Conseguindo ter tempo Mas eu entendo de futebol Mas também não vale a pena Você criar vários canais Vários nichos Sendo só você Você não tem uma equipe Cara, vai dar ruim Você não vai conseguir Dar atenção certinho Para os canais E vai flopar Vai dar merda Entendeu? Por isso que eu tenho Esse cenário aqui Ele é um cenário Meio que de Eu sei que tem Algumas coisinhas Aqui, por exemplo Isso aqui Não tem nada a ver Com finanças Eu sei Mas ele tem Ele é um cenário Que serve para todos Os meus canais Porque todos os nichos É esse cenário que serve Agora se eu criar um canal De, sei lá De culinária Esse cenário que tem nada a ver Não tem nada a ver Eu faço assim É o que eu vou ensinar Também lá na comunidade Beleza Já tá em breve A gente já vai lançar Isso Eu tô com alguns probleminhas Mas já tá resolvendo Beleza? Então é isso aí Eu vou ficando por aqui E fui Eu vou ficando por aqui